Olha gente, tá internada, viu, na Santa Casa de Arasatuba, a mulher de 30 anos que levou um tiro no peito do ex-marido. Caso foi em Guzolândia, que é uma cidade que fica a 90 quilômetros de Arasatuba. Suspeito morreu em uma troca de tiros com a polícia. Repórter Márcio Adalto tá em frente ao hospital e ao vivo tem os detalhes pra gente. Adalto, bom dia pra você. Qual que é o estado de saúde da vítima? É estável, mas inspira cuidados, viu, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. Ela permanece aqui na UTI, foi transferida de Auriflama, pra onde foi levada depois de ter sido baleada pelo ex-marido aí no fim de semana. O rapaz teria desrespeitado uma medida protetiva na justiça, invadiu a casa dela e com uma pistola calibre 380 deu um tiro que acertou o peito da ex-mulher. Depois disso, ele tentou fugir, mas foi encontrado pela polícia numa estrada da zona rural lá de Guzolândia. Durante a perseguição houve trocas de tiros e ele também foi atingido no peito. Foi socorrido, mas não resistiu. O corpo dele foi enterrado ontem mesmo no cemitério lá em Guzolândia. A polícia militar abriu o inquérito interno pra investigar a ação dos policiais, mas como o suspeito teria atirado contra os PMs, tudo indica que foi legítima defesa, Casa Grande. Tá certo, obrigado pelas informações, Márcio Adalto.